uma semana de muita chuva muita chuva e temperaturas baixíssimas como estão as suculentas que eu mostrei para vocês na sexta-feira passada que passaram por toda essa semana e agora graças a Deus veio uma semana de sol abençoada vamos ver vou mostrar para vocês turma as suculentas que estão na parte de cima da bancada porque embaixo já tem algumas novidades que eu quero fazer vídeo combinado se você gosta desse tipo de vídeo não esqueça de deixar aquele like tá chegando hoje seja muito bem-vindo aproveita clica no botão de inscrição ativa sinetinha para receber notificação dos meus vídeos meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal alma em flor e olha só aqui como vocês podem ver tá tudo tranquilo né sem grandes novidades ainda não tive tempo de replantar essa daqui que tá voltando a ficar com as folhas cor-de-rosa tá cheia de florzinha aqui ó continuo com as flores são eufórbias minha mini Jade depois que veio para cá agora ela tá ficando bem Bonnie parou de caçar calango aqui não vem calango ó meus mimos aquela orelhinha de xeré que eu pudei com vocês tá super cheia da coisa mais linda essa daqui meu outro xodó também tá brotando bastante olha os brotinhos fazer pó dá uma coisa maravilhosa e agora vamos lá para a parte de cima da bancada que eu prometi ó vou tentar mostrar escondendo as novidades olha tá ótima a minha suprema tá ótima meu francesco balde tá ótimo mini paraguaiense tá ótima minha cristata tá ótima aqui estão todas 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 as eufórbias e os calanques estão todos bem ok agora vamos em detalhes aqui em cima a minha poderosa equeveria metálica amo demais esse vaso ó tá super bem e o substrato já tá até com aspecto mais seco meu cacto cérebro essa plantinha aqui eu acho uma plantinha tão sem graça aqui eu já tinha vendido olha só duro para chegar aqui na ponta ela tá bem lembra que eu mostrei que ela já tinha sido mordiscada por por algum bichinho aqui ela tá ótima vamos virar aqui para vocês verem quem é e opa roscou e essa aqui é a pente de frios é argentina e olha aqui essas crianças todas bem substrato já tá com aspecto seco aqui ó aqui as flores estão abrindo aqui é um sedum não sei qual é esse sedum tá gente eu até recebi com identificação mas acabei não colocando é aquela equeveria que eu esqueci o nome aqui o titanopsis calcária tá com florzinha aqui tá ótima que eu eu não preciso plantar outro e hoje eu não vou me ater aos nomes porque eu falei no vídeo passado eu vou deixar ele aqui nos cards ó ó ó sem sinais de podridão minha titubãs com as flores mais abertas tá ótima e aqui eu plantei mais duas equeverias é multicaulix ó e agora eu tenho essas três aqui tem mudinha que tá meio enterradinha desenterrei aqui meu Deus do céu todo mundo em pânico porque eu enterrei um bebê confesso que eu não sei onde tá esse bebê mas ele sai da terra tá gente relaxem que ele sai da terra outro comentário que fizeram muito ai mas você plantou não tinha que colocar é fazer primeiro tratamento gente é só dar um banho generoso com álcool tá sem estresse funciona e aqui minha racemosa preciso tirar essa folha seca minha agavóides eboni essa bacia eu amo demais olha só todas ótimas patinha patinhas patinha de urso esse vaso é uma paixão que eu tenho minha fantôme amo demais essa planta ó prestem atenção como está essa fantôme esse substrato é mais novo esse vaso é mais novo do que o vaso lá da ponta minha lúcia rosa rosa ficando linda essa é uma cristata de uma pachivéria não de uma tassivéria meus litops e assistam o vídeo dos litops olha só todos muito bem aqui ele tem um piquititico que ele tá trocando de folha deixa eu ver agora agora dá para ver tá ótimo o eônio tá lindo aqui também ela tá maravilhosa olha só o caule perfeito aqui eu coloquei algumas titubãs ó todas perfeitas aqui só tá faltando fazer cobertura né todas perfeitas aqui eu quero colocar mais planta que tá muito vazio esse vaso eu fiz algumas mudanças tá gente aqui tem planta que chegou aqui tem planta que desceu olha só a paixão olha esse caule gente a largura desse caule minha letícia quero tirar a cedevéria não é cedevéria abaixo daqui tô fazendo algumas mudanças por aqui coloquei no te vira linda a mensa variegata as duas que eu tenho tá chegaram essa semana essa daqui também chegou essa semana veio do da adaptação na estufa todas essas vieram da adaptação na estufa para o te vira linda aqui é uma bacia que eu preciso refazer tô pensando em fazer um vaso único com a letícia um vaso grandão aqui também preciso refazer mas olha percebem que elas estão bem depois de muita chuva muito frio ó aqui essa daqui já enraizou preciso fazer decapitação para ela voltar a crescer ó aqui tá molhado mas é molhado de orvalho tá não é podridão aqui minha paixão super bom minha dionísio no cachepô e agora não lembro o cedum obesum lúcido obesum outro dia a gente ficou discutindo no grupo do curso se era o lúcido obesum ou se era um orégano parece que o orégano tem uma leve diferença do obesum esse é uma coisa de louco amo agora eu vou mostrar uma coisa curiosa porque deu muito o que falar da minha cante na chuva olha perfeita com pruína graze o que que é esse escurinho aqui no meio da folha é sujeira é poeira que estava depositada sobre a folha porque eu cultivo ela no tempo aqui é muito seco e quando choveu a sujeirinha acumulou lá no fundo mas ela tá com pruína perfeita percebem que é uma planta ó aqui dá pra ver bem a sujeira é uma planta que tá com pruína perfeita tá fechada porque tá em dormência essa daqui também veio agora pro Tivira Linda essa também veio pro Tivira Linda vou montar um vaso cheio de gilas minhas orelhinhas de xireque variegata essa daqui menorzinha está à venda tá quem quer uma orelhinha de xireque diferenciada esta daqui está à venda me manda um whatsapp pra saber preço a minha paixão amo demais essa planta é minha paixão olha só essa planta é super resistente à falta d'água o Pacifitum ovíferum super ultra master resistente a falta d'água e mesmo com uma semana de chuva ela apodrece fácil olha só perfeita perfeita e cheia de flores minha lauí outra perdeu proína gente não chuva não tira proína eu afirmo isso chuva não tira proína o que tira proína é produto químico inseticida fungicida álcool isopropílico isso tira proína chuva não tá aqui a prova vocês viram ela cheia d'água ó perfeita perfeita faço questão de afirmar isso a lauí cheia d'água uma semana de chuva gente só quarta-feira que deu trégua tá ó meu arranjinho o que que eu faço quando a haste fica nesse ponto isso simples assim tá sem neura cultivo leve cultivo feliz ó tudo em ordem aqui a bichinha até cresceu ó meus bebezinhos crescendo esse aqui é meu templo de Buda crescendo dando bebês amo de paixão sou louca nessa planta olha as flores as hastes subiram tão mais aparentes colocou mais lito a piscina te vira linda na chuva a planta que a Vera minha aluna do curso pronto socorro me deu a dica Vera gratidão tá dando super certo amor olha aqui minha infante variegata muito em breve eu vou decapitar a do vídeo de ontem ice cristal lembram que eu mostrei essa planta essa crássula moneymaker acho que é assim que fala ela não tinha nenhum detalhe em rosa ela tava no verde no amarelo o sol voltou e ela está colorindo de novo eu vou deixar um trechinho do vídeo aqui em cima pra vocês poderem fazer o comparativo tá crássula moneymaker adoro essa planta amo de paixão acho ela muito ornamental eu tenho muda dela pra venda também se alguém quiser tão ouvindo o barulho da chuva essa crássula é a minha paixão e ela fica cor de rosa com o sol o sol sumiu mas ela tá linda do mesmo jeito crássula moneymaker eu tenho dela à venda olha gente tô mostrando pra vocês é possível cultivar sim plantas olha a penelope charmosa tá aqui vou mostrar o dique vigarista que não veio com ela ó vi de breve pra vocês mostrei lá pra vocês a fantôme é num substrato mais novo aqui uma fantôme velha tá um substrato pobre em nutriente é assim que ela fica a mesma planta aqui tá chegando chegou mais planta cadê gente esse aqui é o dique vigarista tá é uma crássula que eu recebi há pouco tempo que eu tô cuidando a pontinha dela já tá bem saudável bem bonita minha patinha de urso a outra eu vendi então trouxe essa que já adaptou pra eu te vira linda falta só engordar minha paixão mantenho elas nesse vaso assim ou passo pra um vaso gigante o que vocês acham olha só sempre vivam plantado na pedrinha todas perfeitas nenhum caso de podridão depois de muita chuva e muito sol pra quem segue o canal né pra quem acompanha os meus vídeos sabe que eu sou muito algumas pessoas tem até me criticado que eu não faço mais vídeo divertido que eu só dou aula no youtube sabe que eu explico direitinho sabe que eu mando que eu dou todas as informações necessárias que tem vídeo de substrato tem vídeo do te vira linda tem vídeo falando de vaso tem vídeo falando da rega tem vídeo falando da iluminação tem vídeo explicando tudo aqui não teve nenhuma alteração não tem novidade pra lá então ó todos perfeitos tá minha paixão elegance rose perfeita meu eônio perfeito minhas verruguentas minhas equeverias perfeitas ó perfeito tá esse aqui eu também desci ó o sol não deixa a gente filmar sol já chegou aqui esse já estava aqui tá perfeitinho esse já estava aqui tá perfeitinho esse aqui é uma novidade mas eu não fiz vídeo olha que coisa magnífica não sei a id gente não tô preocupada com a id e esses todos já estavam aqui minha suion esse eu não fiz vídeo mas também é novidade saiu do te vira linda esse eu desci ó de algumas agavoides estes estes já estavam aqui este das minhas branquelas eu também desci estão perfeitas ó perfeitinhas e foi só isso que eu desci então esse foi um vídeo pra mostrar pra vocês que sim é possível ter um cultivo leve é possível manter a sua coleção de suculentas ainda que gigantesca como um hobby sem neurose sem estresse trazendo alegria pra nossa vida o meu lema o cultivo tem que ser leve e feliz a partir do momento que você perde essa tranquilidade deixa de ser hobby vira preocupação vira neurose e é natural do ser humano a gente não veio aqui né a gente não nasceu pra sofrer a gente nasceu pra viver bem então a gente afasta da nossa vida aquilo que traz sofrimento pelo menos deveria ser assim então não permita que o sofrimento afaste as suculentas da sua vida se você quer cultivar mais cultivar melhor eu tenho cursos online que vão te ajudar muito eu garanto isso e se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar aquele like tá chegando hoje seja muito bem-vindo clica no botão de inscrição ativa a sinetinha pra receber notificações dos meus vídeos se quiser comprar plantas só me mandar um whatsapp compartilha esse vídeo nas redes sociais e seja feliz com as suas suculentas no tempo no frio no sol na chuva quer aprender um pouco mais se inscreve no canal e dá uma olhadinha nos meus vídeos eu tenho certeza que tem muito vídeo maravilhoso pra te orientar como chegar nesse nível um super beijo no coração e até o próximo vídeo tchau tchau